Konnichiwa, meu povo! O 15º dia, também conhecido como antepenúltimo dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, foi uma mistura de recordes, punições, estreias, Brasil em finais e, claro, representatividade. Então vem comigo saber tudo o que rolou. Tivemos o pentátulo moderno feminino. Para quem não sabe, o pentátulo moderno é um esporte oriundo da combinação de outros cinco esportes, que são esgrima, natação, atletismo, hipismo e tiro esportivo. O Brasil foi representado pela Ieda Guimarães, que não teve um bom desempenho e acabou na 36ª colocação e última. Tudo isso porque a brasileira caiu do cavalo, literalmente. Ela foi bastante mal, acabou eliminada da prova dos saltos, na natação ela já tinha ficado em último e, na combinação do tiro e corrida, ela também foi bem mal, não chegando a completar a prova. Recorde no atletismo, Ellison Félix dos Estados Unidos levou o bronze na prova dos 400 metros femininos. Porém, essa foi a sua décima medalha olímpica, o que a tornou a maior e mais laureada atleta mulher da história deste esporte nos Jogos Olímpicos. Ainda no atletismo, Erika Senna fez uma performance ótima nos 20 quilômetros da marcha atlética feminina e estava prestes a ganhar o bronze, uma medalha inédita para o Brasil neste esporte. Entretanto, o atleta recebeu uma punição, faltando 400 metros para o fim da prova, por um movimento irregular. Assim, Erika acabou na décima primeira colocação. O Brasil se classificou para a decisão dos saltos no hipismo por equipe. A seleção brasileira é formada por Rodrigo Pessoa, Maru Zanotelli e Pedro Veniz. E eles acabaram na oitava colocação e vão agora disputar mais uma medalha para o Brasil. Tivemos as classificatórias para o individual geral da ginástica rítmica. Elas fizeram performances com a bola, fitas, massas e também o arco. Para não surpresa de todos, as russas e irmãs Arina e Dina Averina se classificaram para a final com 3 pontos de vantagem para a terceira colocada. Entre as dez finalistas, além das russas, temos duas ucranianas, duas bielorussas, duas israelenses, uma búlgara e uma italiana. Cauã Pereira garantiu vaga na final da plataforma 10 metros masculinas dos saltos ornamentais. Com 371 pontos e 65 pontos, ele ficou na décima sétima colocação. Isaac Souza também estava na disputa, mas ele não conseguiu avançar. No geral, ele ficou na vigésima posição. As vésperas da semifinal do vôlei feminino, Tandara foi suspensa provisoriamente da seleção brasileira após apresentar resultado analítico adverso para a substância Ostarina. Essa substância modula o metabolismo e pode ajudar no ganho de massa muscular, além de pertencer a uma classe de anabolizantes. Vale lembrar que, recentemente, outros atletas também foram vítimas de incidentes com a Ostarina devido contaminação cruzada. Já nas quadras, a seleção feminina de vôlei, Tandara, conseguiu bater a Coreia do Sul por 3x7x0, parciais de 25x16, 25x16 e 25x16. Agora é hora de enfrentar, mais uma vez, a seleção dos Estados Unidos. Torcer para que o favoritismo das americanas novamente atrapalhe elas e a gente saia de Tóquio com o nosso tricampeonato olímpico. O Canadá venceu a Suécia na final do futebol feminino e conseguiu a sua tão sonhada medalha de ouro. Com esse título inédito das canadenses, Kim, meio campista da seleção, se tornou a primeira pessoa trans e não binária a levar uma medalha na história dos Jogos Olímpicos. Para fechar, Isaquias Queiroz se classificou para a semifinal da categoria C1 mil metros, a canoagem velocidade, com o melhor tempo. Ele foi o único a remar abaixo dos 4 minutos. Ele fez um tempo de 3 minutos, 59 segundos e 864 centésimos. Um tempasso. O outro brasileiro na prova foi Jack Godman, que infelizmente não conseguiu avançar para as semifinais. E ele perdeu na primeira bateria e nas quartas de finais fez um tempo superior ao que ele tinha feito nas eliminatórias. Tá chegando o fim, já é o antepenúltimo dia. Os ouros estão aparecendo. Na verdade, estão batendo na trave. Mas é bom terminar esses jogos praticamente com a representatividade de pessoas como a Queen. E também é triste terminar com fatos como esses da Tandara. Que ela consiga fazer a sua defesa e voltar o quanto antes para a seleção, porque é ali que é o lugar dela. Sayonara! Sous-titrage Société Radio-Canada E aí